Olá, veja hoje no TVL Notícias. Esporte, fake news e situação de famílias indígenas na cidade são destaques na sessão ordinária e preocupam vereadores. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisa nove propostas de lei. Um projeto recebeu parecer favorável e segue para análise nas demais comissões. Parlamentar acompanha o andamento da obra da ponte que está sendo construída no bairro Garcia. Hoje é quarta-feira, 14 de novembro de 2018, TVL Notícias está no ar. Foram divulgados os vereadores mirins eleitos para a Legislatura 2019. Os novos pequenos parlamentares são... Lucas Thais Luiz, do Colégio Militar, Victor Alain Ferreira, da Patrícia Helena Pegorim, Efraim Caleb Mertens, do Colégio Shalom, Luiz Gustavo Martins, da Escola Rodolfo Hollenweger, Gabriel Reitz Birger, do Colégio Castelo, Andrei Felipe Imtur, da Escola Pedro Cristiano Federsen, Camila Coelho, do João Wiedemann, José da Costa, do Quintino Bocaiuva, Júlia Urrana Machado Paz, do Visconde de Toné, Moabe de Souza da Silva, da Escola Lúcio Esteves, Gabriel Janskowski, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, Ana Carolina Ribeiro, do Colégio Sagrada Família, Júlia Bertoldi Hoffmann, da Escola Barão do Rio Branco, Francine dos Santos, do Oscar Umbenhau e Matheus Feliciano, do Machado de Assis. A eleição aconteceu na semana passada nas 26 escolas participantes do projeto. Os vereadores mirins eleitos vão ser diplomados no próximo mês e o mandato se estende até 31 de dezembro de 2019. Veja como foram os trabalhos nas comissões permanentes aqui da Câmara. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou, na reunião desta terça-feira, nove projetos de lei e três emendas. Uma proposição e emenda receberam parecer favorável. Um projeto com duas emendas recebeu parecer contrário. As demais propostas foram encaminhadas para a análise jurídica da casa. A CCJ tem essa prorrogativa. O presidente da comissão, vereador Silvio Zimmermann, explicou a medida. Toda vez que um vereador tem alguma ideia, uma proposição de legislação, ela é encaminhada à CCJ, essa ideia, e a CCJ inicialmente dá o encaminhamento para a procuradoria da casa legislativa para que emitam parecer jurídico, para dizer se é constitucional, se é legal, se não tem vício de origem, para que ela possa depois ser analisada e votada pelos vereadores na comissão. A CCJ tem a condição de analisar a constitucionalidade das matérias. O relator Bruno Cunha destaca o papel dos vereadores na comissão. Nós conseguimos colocar um padrão na CCJ esse ano, inclusive estamos conferindo com a equipe técnica, mas tudo consta que nós devemos encerrar o ano sem aprovação de nenhum projeto com parecer de inconstitucionalidade. Isso é muito importante, porque a gente está botando a Constituição brasileira, as regras jurídicas na frente da política. Isso é um exemplo que tem que ser dado nessa casa. É uma briga que eu comprei desde o primeiro ano em que estive na CCJ, e nesse segundo ano a gente conseguiu avançar bastante nesse sentido. Então, aqui, nós temos as nossas limitações de poder legislativo, então a gente não pode, por exemplo, apresentar nenhum projeto que tem custo direto ou indireto para o poder executivo, e aí a gente tem que trabalhar com os outros mecanismos que a gente tem, as indicações, os requerimentos e os anteprojetos. Então, a gente conseguiu chegar numa questão do consenso, e é muito importante, para que não se tivesse aquele sentimento de ah, é o vereador X, o vereador Y, o vereador da situação, o vereador da oposição. A gente quer, sobretudo, que tenha um padrão, que seja justo, que o que é correto, seja, na verdade, o que é legal, passe, e o que não há possibilidade legal, que se construa dentro da viabilidade da legislação. O relator afirmou ainda que a CCJ atua com base na legislação. Para o vereador Bruno Cunha, é uma conquista com destaque técnico. Eu sou professor de direito constitucional, sou advogado, então eu não posso lecionar uma coisa para os meus alunos de manhã e à tarde fazer uma coisa diferente no parlamento. Então, a gente vai mantendo essa coerência de fazer o juramento que nós fizemos na nossa posse, de defender a Constituição e de procurarmos, dentro dos caminhos legais, dentro dos caminhos da política, a solução para os problemas da comunidade. Até o recesso, pelo volume de projetos que tem aí, deve limpar a pauta tranquilamente, né, vereador? Também, esse é outro ponto muito interessante. A gente conseguiu fazer um trabalho muito assíduo, né, com uma discussão técnica em relação aos projetos, mas também muito célebre. Então, a gente tem conseguido aí, a estimativa nossa é que a gente encerre o ano com todos os projetos, pelo menos, com parecer, para que eles possam ter a destinação correta, chegar nas comissões e serem apreciados em plenário. Então, eu acredito aí que a CCJ vai finalizar o ano, né, em dia com os seus temas e também tendo essa marca, essa característica de ser muito firme em relação à defesa da Constituição. A Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização também se reuniu na tarde desta terça-feira. Destaque para o projeto de lei que determina os supermercados e hipermercados localizados no município a disponibilização de, no mínimo, 2% dos carrinhos de compras adaptados para uso das pessoas com deficiência. Na verdade, ele passou pela Comissão de Constituição e Justiça e passou agora recentemente pela nossa comissão, que é a Comissão de Finanças, em que trata sobre a adaptação de carros, né, o carrinho de compra no mercado para deficientes. É um projeto que foi encaminhado e que segue para as demais comissões. Após esses trâmites, sim, vai para a votação na Casa Legislativa, onde lá nós temos a discussão. O PROCON de Santa Catarina divulgou uma lista de sites de empresas que devem ser evitados por quem pretende aproveitar as ofertas da famosa promoção do comércio à Black Friday, que esse ano acontece na sexta-feira da semana que vem, dia 23. Segundo o PROCON, essas companhias tendem a infringir os direitos do consumidor. A lista foi montada com base no número de reclamações recebidas pelo órgão. A tabela com os sites suspeitos de fraude está na página do PROCON Estadual, lá na internet. E assista a seguir. Esporte, fake news e situação de famílias indígenas na cidade são destaques na sessão ordinária e preocupam vereadores. Parlamentar acompanha o andamento da obra da ponte que está sendo construída no bairro Garcia. Instante Sol, TVL Notícias, volta já. Legenda Adriana Zanotto Independência e Transparência, cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Notícias. Vereador acompanha o andamento da obra de construção de Nova Ponte, no bairro Garcia. A obra está ocorrendo aqui, neste ponto da rua Maria Cavilha. A ponte que ligará a rua Herman Wuscher é uma antiga reivindicação da comunidade. O vereador Alexandre Caminha visitou a construção. Ele conversou com o engenheiro responsável e falou da importância desta obra. Eu, como morador do Garcia, inclusive, moro muito próximo aqui da região onde está sendo instalada essa ponte aqui da Soldado Monsi Pinheiro. Para a gente aqui vai ser uma obra importantíssima, onde a gente acaba ligando a rua Amazonas com a Herman Wuscher. Hoje nós temos apenas dois acessos mais próximos do centro. Na verdade, no centro mesmo só tem um acesso. Nós temos um acesso na Antônio Zendron, mais ligado aqui à parte central da cidade, e outra mais lá próximo ao hotel que está sendo construído. E para a gente aqui vai ser mais mobilidade, ou seja, é um acesso. Aqui a via vai ser toda pavimentada. E aqui é deixar bem claro isso. Não é só uma obra de uma ponte. A ponte significará um terço de toda a obra. A obra conterá toda a parte asfáltica, toda a parte de drenagem, e a gente vai, literalmente, caminhar de perto dessa ponte para que ela saia, literalmente, do papel. A ponte orçada em seis milhões de reais deverá ser concluída em dez meses. Durante a visita, o vereador falou que vai fiscalizar de perto a construção desta ponte. Literalmente de perto, né? Sou morador aqui do Garcia, sou morador aqui, eu moro muito próximo aqui à Cooper. Então, me comprometo com a sociedade, além de fiscal, como sou, como a minha obrigação, enquanto vereador, de estar aqui próximo, acompanhando a obra. Afinal, a previsão é de dez meses de conclusão de obra. Ela iniciando agora, o que a gente presume, que até o final do ano que vem, a gente tenha essa ponte em perfeito funcionamento. Durante a visita, o vereador Caminha falou que a ponte levará o nome de Mirelo, uma figura emblemática, que viveu por muitos anos vendendo picolés no bairro Garcia. A sua proposta já foi aprovada na Câmara. Já foi uma aprovação por todos os vereadores, uma votação unânime, onde a gente criou o nome da ponte, né, de Wilson Saylor, que é o famoso Mirelo, a pessoa que é tão querida aqui na região do Garcia, e para a gente será uma satisfação enorme. Inclusive para a família poder prestigiar esse grande guerreiro aqui da região do Garcia. Veja agora os destaques da sessão ordinária. Na área da última terça-feira, a Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei complementar, número 1799, com cinco emendas incorporadas, em segunda votação. O projeto estabelece a obrigatoriedade do controle de temperatura pelos estabelecimentos que manipulam alimentos e institui os requisitos de boas práticas para produtos refrigerados e congelados destinados aos estabelecimentos comerciais e industriais, de alimentos e aos serviços de alimentação. Nos pronunciamentos, o presidente da Câmara destacou o andamento do programa Blumenau Sem Pichação e agradeceu o apoio de instituições envolvidas. Fiz menção das várias entidades, inclusive da Polícia Militar, que foi a primeira entidade que procurei, que criou um WhatsApp para denúncia. Falei também da depredação que continua acontecendo na nossa cidade, inclusive na rua Humberto de Campos, alguns abrigos de ônibus que mal foram inaugurados. Infelizmente, já foram atingidos por esse pessoal que continua depredando patrimônio público. Então é importante nós nos unirmos contra a pichação, mudando esse cenário que hoje é triste, que fica deixando a nossa cidade muito feia. Eu acredito que com o planejamento, com a união da população e com as entidades, Câmara Municipal, Executivo e todos os órgãos do Executivo, nós vamos mudar esse cenário. Vereador Adriano Pereira destacou o incômodo que os ônibus da Blumob causam quando estão estacionados nas ruas da cidade. Pediu solução para o assunto. Também destacou a situação de várias famílias indígenas que estão na cidade. Aqui no antigo centro de saúde, abandonado na rua Itajaí, com a presença de inúmeras famílias indígenas ali alojadas, são pessoas de idade, são homens, mulheres, jovens e crianças, uma situação bastante lamentável ali, abrigadas, sem energia elétrica, sem luz, sem água, e com dificuldades, inclusive dificuldades de alimentação, com as crianças ali em meio a situações de risco, inclusive de contaminação, de adquirirem doenças, leptospirose, entre outras situações bastante críticas e que a gente precisa da atenção dos órgãos locais aqui, da assistência social, da esfera estadual, da esfera federal, da FUNAI, de todos aqueles que cabem olhar pelo direito dos índios, que hoje estão numa dificuldade muito grande ali naquela situação. O parlamentar Almer Vieira criticou o compartilhamento de informações falsas na internet e pessoas que criam perfis falsos e propagam notícias com inverdades. Até me exaltei um pouco na questão da condição que algumas pessoas acabam utilizando os meios de comunicação e até os fake news, que foi muito falado nessa leição, para estar denigrindo a imagem de alguns parlamentares, para estar denigrindo a imagem das pessoas que tentam fazer alguma coisa para a sociedade. Eu demonstrei aqui, através da minha fala, a criação que eu tive, a forma que eu trabalho e a forma que eu ajo com a sociedade. Para mim, nada melhor do que estar conversando olho no olho, conversando com as pessoas e tirando a limpo aquilo que é necessário. Não faço uso dessa ferramenta, até porque eu acho que isso aí não é uma coisa que vá de encontro aquilo que deve ser. Eu falo com as pessoas, olhando o olho delas, e se tiver alguma coisa para resolver, a gente resolve. Da mesma forma, eu falei para aqueles que têm alguma dúvida quanto à minha conduta, que venham ao meu gabinete e venham conversar comigo, que com certeza estarei pronto para poder estar sanando todas as dúvidas. O vereador Ricardo Alba falou sobre os problemas financeiros na área de esportes da cidade. Ressaltou a importância dos atletas e que é preocupante a redução de recursos. A necessidade de olharmos com atenção para o esporte da nossa cidade. Não pode haver prejuízo para os atletas e para os técnicos aqui do nosso município. Não pode haver redução ou extinção do Bolsa Atleta. Se tem que se fazer uma suplementação orçamentária, o Executivo tem que encontrar um meio para que se atenda à necessidade dos nossos atletas, que inclusive vem trazendo resultados importantes para o município, a nível de Estado e a nível de Brasil. Ganhamos os jogos abertos. Então, se desde 2013 o orçamento para o esporte é o mesmo, está na hora de reavaliar e injetar um pouco mais de recursos na mão do secretário de esportes para expandir um pouco esse orçamento. O primeiro encontro Blumenau feito à mão está com inscrições abertas. O evento, no próximo dia 22, pretende profissionalizar e valorizar o artesão e vai contar com palestras e workshops na Fundação Cultural. O valor da inscrição custa R$ 25,00 e dá direito ao Coffee Break e a um kit que vai ser entregue no credenciamento. As inscrições devem ser feitas nesse site que aparece aí no seu vídeo. Acompanhe amanhã, a uma da tarde, o TVL Cultura, inédito, que recebe duas artistas plásticas do Espírito Santos, Cristina Bastos e Kyria Oliveira, expositoras de mais uma temporada do Museu de Arte de Blumenau. Ao longo da semana, o Cultura fica disponível também lá na internet, no site da Câmara. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. TVL Notícias, desta quarta-feira, fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri